Você acha que o Magrégor mexeu com a cabeça do Aldo? Cara, o problema não é mexer com a cabeça. Porque ele falou muita merda, ele falou... O que aconteceu naquela luta ali? E vou te contar antes de acontecer a luta, né? Porque a luta foi cancelada, não sei se vocês lembram, né? O Aldo tomou um chute giratório treinando na academia que fraturou a costela. Eu lembro. Já estava tudo pronto para a luta, meu irmão. Os caras, antes de começar a treinar e disso acontecer, isso faltava, sei lá, 20 dias para a luta. Os caras fizeram uma turnê, foi a primeira vez que aconteceu no UFC. Os caras viajaram para mais de 10 países. Dois aviões, um em cada avião. Decolavam juntos. Chegavam. Faziam promoção na cidade. Xingavam, falavam merda um do outro. Meu irmão encontrava no bastidor um falando besteira para o outro. E foram fazendo isso durante, sei lá, 10... O Aldo e o Magrego. O Aldo e o Magrego. 10 quilos e dias. Então já criou um ranço entre os dois. Absurdo dentro daquele negócio ali, né? E aí quando aconteceu da fratura, O UFC, cara, ficou bem puto com a situação. Porque os caras tinham investido milhões de dólares na promoção. E a luta caiu faltando, sei lá, 12 dias. Porque a gente infiltrou o Aldo. Tentou de tudo que foi jeito para fazer o negócio. Só que a fratura realmente não teve jeito. E aí cancelou a luta. E aí o Magrego virou campeão. Que foi a primeira sacanagem que aconteceu com o Aldo nessa situação. O Aldo tinha acabado de defender o título dele. Tinha pouco tempo. E era 10 anos campeão, né? 10 anos defendendo o título. Entendeu? E aí os caras danados da vida por conta da situação do Aldo inventaram o título interino de um cara que tinha defendido o negócio e tinha se machucado. Mas eles queriam o Magrego campeão porque era o cara que mais vendia. E é o cara até hoje que mais vende no UFC. Se eu for pensar como empresário, eu não tiro a razão dos caras. Mas, irmão, tem que dar um jeito de ganhar dinheiro com esse cara. Entendeu? Então fizeram o que acharam que tinha que fazer. O certo ou o errado. Para ele foi o certo. Foi o certo para o cara da parte financeira. Cara, e depois que ele foi campeão ali, a situação só foi piorando em termos de falar besteira, falar merda de um lado e de outro. Então eu acho que todos os dois foram para a luta com muita vontade de acertar o outro. A gente só lembra porque o Aldo foi nocauteado. Mas se você pegar a luta e botar em câmera lenta, cara, o Aldo foi para cima e acertou um cruzado que abriu o supersílio do Magrego milésimo de segundo depois. O soco do Magrego pegou milésimo de segundo antes do Aldo. Na verdade, o cruzado do Aldo ia no queixo. Como ele tomou o soco e caiu, ele apagou, ele veio com o braço duro e subiu e pegou no supersílio. Então se você olhar a luta, você vai ver que o Magrego abriu o supersílio. Quer dizer, se o cruzado do Aldo chega primeiro do que o direto do Magrego, quem estava no chão é o Magrego. Então os dois jogaram com muita potência ali, com muita vontade um de matar o outro. Infelizmente o Aldo tomou o primeiro. E aí, quer dizer, mas tu acha que ele foi precipitado? Tu acha que ele entrou na cabeça? Cara, como é que tu vai chegar para um cara que foi dez anos campeão do UFC, um super campeão mundial, que bateu em todo mundo? A história, a história. Irmão, o cara entrou na tua cabeça? Tu se equivocou? Tu foi para cima? Quem é que tem bagagem para falar para um cara desse se ele fez certo ou fez errado? Se o cara entrou na cabeça dele, se o outro cara entrou na cabeça dele? Não existe uma situação dessa. Um cara com tanta luta, com tantas vitórias, mas, meu irmão, o Aldo, quando ele foi lutar, ele recebeu o cinturão do UFC, porque ele era o campeão do UFC. A primeira luta do Aldo pelo título do UFC foi no Canadá com 55 mil pessoas. Você tem noção do que é tu lutar para 55 mil pessoas? É. Um moleque morava na academia? Meu irmão, pensa numa adrenalina que é você entrar e ter 55 mil pessoas beijando para você. O Madison Square Guard tem 10, 12 mil, pô. É. Então, como é que você pode... Às vezes, o pessoal pensa, caramba, não, mas o cara entrou na cabeça e fala, meu irmão, você não está entendendo. Aquilo aconteceu porque tinha que acontecer, É. Faz parte, né? Entendeu? Faz parte do negócio. Ali, naquele momento, você explicando tecnicamente, foi técnica contra técnica. Prevaleceu a técnica que chegou primeiro ao Aldo. Sim. Por milésimo de segundo. A envergadura do McGregor favoreceu ele no encaixe do gol. É que você falou, o direto para o cruzado, o direto chega mais rápido. É. Não, e ele mais alto. O Aldo conseguiu entrar no raio de ação dele mais alto, mais rápido. Mas ele, com o braço mais comprido, conseguiu atingir o Aldo antes. Ainda mais para ser canhoto. Ainda mais para ser canhoto.